Quanto mais tempo vocês estiverem a centrares e a subir, mais as riscas vão ficar apertadas. Portanto, o ideal é vocês tentarem, a não ser que seja isso, porque o ideal é tentarem não demorar muito tempo para fazer a pressa. É o braço, não perdeu a definição. O que é isso? Já não as gotas, mas isto está uma bobo bocadinho. O próprio extrato vai estar pronto. Vocês conseguem ver? No sítio onde está a pôr, ele normalmente fica sempre com um relevo diferente, porque as texturas das pastas não estão exatamente iguais. Ou seja, não é muito fácil. Eu às vezes o que costumo fazer é, ponho a pasta diferente, e depois de as festar um dia para o outro, ou pelo menos umas horas, para tentar ficar com a mesma humidade. E tápulas. Não faço logo, logo, logo. A não ser que esteja, de facto, com a mesma humidade. Aquela coisa que acontece, muitas vezes, quando se tem pouca experiência, que é passar a vir a tirar pedaços de barro, com este tipo de técnica, não é muito boa, porque vocês, daqui a nada, não têm a pasta fora da minha vida. Aqui, só aqui, se calhar já estou a tirar o barro que estava ali embaixo. E não vão puxar-lhes para cima, porque, às vezes, depois, em baixo, não se lembra tão bem, porque ele não consegue considerar os estudantes. Outra coisa, todos os desperdícios da roda. E que vocês usem aí, e não se sentam fora, nem se reciclam juntamente com os outros. E depois vão sujar os outros barros. Porque se tudo à parte, nesse reciclar tudo à parte. Então, vamos lá. Vamos lá.